Boa tarde aí pessoal, tudo bem, o Fabinho Santos falando aqui do tamanho, hoje tá uma tarde muito gelada aqui ó, pelo menos 3 graus aqui ó, o sol vindo embora, tô montando esse gaveteiro aqui pessoal, que é da, eu tava colocando folheado nele, eu acho que ainda viram, o MDF branco, agora eu tô colocando, eu gosto de usar essas divisões pra, pra estruturar o gaveteiro, certo, aí eu coloco o sarrafo, como aqui é madeira, eu tô usando madeira mesmo, como divisão, depois a gaveta vai bater aqui em cima e vai, aparecer a sua frente, macias, certo, lembrando aí, quem não foi inscrito no canal, inscreve aí, quem puder dar um like, compartilhar o vídeo, beleza, vamos lá, eu já deixei o furado aqui ó, coloco dois para folhe de cada lado, pra estruturar mesmo, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai estruturando o gavete também. Vamos lá. 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 levantado aí o gaveteiro, ele vai encaixar nesse batente aqui, vou medir o fundo aqui para eu cortá-lo. vamos. isso é tudo isso que eu vou tryingar . 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 Vou usar essa pistola aqui para pregar o fundo, para pregar o fundo, para pregar o fundo. Vou passar uma cola aqui para ajudar na aderência, a cola PVA. 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 Vou pinar a borda. Agora vou pôr o compensado. Vou pinar ele. A cola PVA. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.